Quem ama sente saudade, sentir saudade é ruim São dois corações que sofrem, um desconsolo sem fim Eu sinto saudade dela e ela também de mim Porque a grata saudade nos maltrata tanto assim Ai, 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 ai Saudade, tristeza e pranto No lugar desta saudade Queria quem amou tanto Ai, 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 ai Saudade, peça um favor Vai embora para sempre E traga meu grande amor Muitos dizem que a saudade Na vida é importante Dizendo que ela alimenta Dois grandes e amor distante E com isto eu discordo A saudade é cruciante Pode até matar a gente Quando ela é bastante Ai, 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 ai Saudade, tristeza e pranto No lugar desta saudade Queria quem amou tanto Ai, 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 ai Saudade, peça um favor Vai embora para sempre E traga meu grande amor A saudade, peça um favor A saudade, peça um favor A saudade, peça um favor